Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, gente, vamos falar o nosso assunto, os tetrápodes. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, os tetrápodes, entre os três, tetrápodes, como já tinha dito, são do grupo tetrápoda, constituem a superclasse de vertebrados pedestres, possíveis de quatro membros, os tetrápodes envolvidos nos peixes da ladeira ovada, há cerca de 390 milhões de anos, o que é um devoniano, e quando o ambiente tem reto, usa-se este termo, ou a expressão solar da dúvida, para designar os animais que apoiam os quatro membros do solo, para derrocarem em contrapossão aos animais que normalmente apoiam apenas dois, um homem, e que são chamados bípedes. Nota-se que, porém, existe uma nuance no secretário dos tetrápodes, entre o tetrápode do greco e quadrúpede do latim, com o mesmo significado etimológico da batalha. O conceito de tetrápoda inclui todas as aves, as asas que são as mesmas, anteriores, enquanto que quadrúpede de nevitaço, não se aplica às asas, não são patas. Além disso, embora os seres humanos, por exemplo, possam colocar, os quatro membros, em teoria, os tetrápodas, adaptados da parte a mim, dado que as terras são razoavelmente ruins, no entanto, os bípedes também são considerados tetrápodas. As serpentes, apesar que não possuírem membros, se não tetrápodas, com seus membros, só serão considerados regressão, que foram perdidos, mas como pertencem ao grupo dos retrasauros, que são descendentes pelo tetrápodas. A biodiversidade, este é prazo das complementares das espécies de vertebrados conhecidas, e a apresentação enorme de diversidade morfológica, comportamental e ecológica, ocupando diversos ambientes do planeta. E eles estão incluindo quatro grupos atuais, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ao longo dos milhões de anos, a biodiversidade que amplica, e como os tetrápodas em geral, e crescendo potencialmente, mais de 5 mil espécies que vivem hoje, e se devem ter muito grupo ancestral do início nevoniano. No entanto, este processo de diversificação foi desenvolvido, pelo menos algumas vezes, por grandes crises biológicas e complementos de extinção do primeiro e azul, e pelo menos acertou a minhota. A confusão global da biodiversidade foi impulsionada principalmente por anfíbios do paleozoico, denominado por répteis do mesozoico, e ampliada pelo crescimento do clusivo de árvores e mamíferos do cenozoico. Existe um grande número de espécies conhecidas, chegando atualmente a um total de 15 mil, e o Brasil apresenta grande riqueza de espécies, estando em alto funcionamento de ranking, que vê a diversidade como listada na tabela baixo, no mesmo tempo, que nove espécies são descritas. Uma quantidade considerável delas está ameaçando a extinção, segundo a lista vermelha de ríos e oficínios de 2014, também apresentada na tabela. Anfíbios, os répteis, tartarugas, crocodilos e lagartos, aves, mamíferos, monotremados, marsupiais, O grupo tetrápoda inclui todos os arquebrados e os ríos e os oitinos. O estudo indica que tem o ríos e o colégio a 4 de sete mil e oitinos, e na partir de meses roubados, incluídos juntos com o tetrápodo e os ríos e os ríos, devido a falta de evidência iniciativa em que os primeiros tetrápolis teriam capacidade de movimento terrestre, que se considera que os mesmos andavam na água rata. A mudança de plano corporal que permitiu aos animais a capacidade de movimento em terra é considerada uma das maiores mudanças evolutivas e também uma das melhores mudanças, graças a que a grande quantidade de pessoas que estão encontradas no final do século de Deus. E boa análise e o gênerismo em que os grupos já foram colocados como o tetrápodo. Desde a transcorreta do sócio, a nome de a melícia que seja o Péu, o Testorco e Galhães, também conhecido como Vander e Tíger, o gênerismo e 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 o tetrápodo há uma presença que conhece hoje como o Testorco resultando ao dentro dos blocos de convidão. E a gente recebeu a situação de escolar do crânio, a necessidade agora do gênerismo mole. Ao comparar com o Testorco de Sossega, a trapação como o Benigni, a forma de um selo e a proporção anterior do trono é elevada a parte de e a trazeiro se arrastando para trás graças aos seus membros anterior e em robustas do escolar. Além disso, a presença de um padrão nos ossos do terra do trono e a presença de uma catefara é elevada e de uma força proposta que pode ter um estúdio e um espírito e a religião. As referências usadas como baseadas as almeias de Jacque e Galhães as medias de Jacque e Galhães são referências sem várias ideologias de pertegrados do que mesmo ter as o pão derivado de tracos do verdadeiro enquanto o vasal de Sossega é que o senhor é dele. É considerado como estrado de tracos do morfão de tracos do paréuzaico que se fosse o mais antigo desse governo até o momento de 300 milhões de anos de idoneia registrado por raças de casa da Polônia com os flores parciais mais antigos que são juros norteanos da Polônia de 30 milhões de anos de tracos de paniano de São do Teatro e de tracos da tracos pela presença de um físico de Guilu e o de Jair e o Bruno Scherr de Tietchan no setor das barraias nesse período foram usados por estímil na verdade de Tão de Guilherme e isso marcou uma pausa nos registros de Tão de Guilherme de Tão de Guilherme no setor da Polônia que eram semelhantes na equilherme com guilherme e pulmões além de blanqueas mas pernicamente aquáticos após passar por luz que foi com os tetáforas semelhantes da pente desapareceram do fóssil os próximos encontrados já eram capacitados em vida terrestre no carbonífero mais de 10 milhões de anos depois carbonífero durante o início do carbonífero o número de títulos de mãos e pés dos tetáforas foi padronizado para o máximo 5 os que tinham mais foram estilos eles se retiraram do tetáforo de agravino os anfíbios modernos são derivados sem nospondiles ou dos lepospondiles ou dos dois enquanto as amniotas répteis mamíferos e parêntia e isso provavelmente do antipossauria os primeiros amniotas são mais conhecidos a primeira parte dos carboníferos ardidos os anfíbios retornaram para a água para a reprodução dos ovos de amniotas possuem uma membrana que garante a troca azosa fora da água e portanto pode ser deposada na terra anfíbios e amniotas foram afetados pelo colapso da coelha tropical de carboniforme esse o invento da extinção que vai acontecer o enviado o subcolapso é um sistema vital deslocou a diversidade em abundância em grande grupo as amniotas eram mais adequadas em novas condições que invadiram nossos vícios ecológicos começaram a descargar a solução para as plantas e os detrápoles antes limitados a incêndio de peste o permiano havia dois importantes claros da minhota o sauroxida e o sinafida e essas últimas foram os animais do permiano mais importantes e bem seguidos ao final do permiano com uma grande rotatividade na cola durante o evento da extinção o permiano o siássico houve uma perda prolongada de espécie entre os múltiplos cursos e os múltiplos cursos e extinções muitos dos grupos da outrora grandes e diversos poderão foram bastantes e unidos a condição da terra estava se liberando as extinções caminhando animais visualizados que se formavam a façama e alta biodiversidade e complexidade e as animidades complexas e uma variedade de risco demoravam muito para se recuperar as pesquisas atuais indicam que essa longa recuperação foi devida a acessível a zonas de extinção que eles viram e a promulgar uma extinção para o organismo que continuaram em sucesso indicam também que a recuperação não começou até o início de sucesso médio há quase 5 milhões de anos após a extinção pequenos grupos que já tem onde a pesquisa começaram a supercarga e a criação notávelmente os dinossauros no final do mesozoico os grandes grupos de labirintos que as partiram os dinossauros como tem em nosso modelo e a firma e a semelhante saia tinha sido um dos grupos principalmente atuais sauropecidas que é bom durante o mesozoico com as aves surgindo no espaço ao contrário que ele faz os dinossauros muitos grupos de sinalicida como lá novo dotia e aerossauros e antes de ter uma falta de refe dominante do peniano também distribuído durante o mesozoico durante o criação e no entanto o grupo de sinalodontia de origem a taxa e se deixe de mamalha para ver outra vez no mesozoico para depois diversificar durante o sinaldoico se você gosta do nosso modelo deixa seu like curta compartilhe e vamos continuar sempre buscando informação correta seja onde ele estiver e de forma consciente grande abraço a todos estamos juntos sempre pela propagação do conhecimento viva a ciência e a razão e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto